Salve a justiça, salve a liberdade, saravá os petovelhos. Adorei as almas. Eu vim de longe, vim num navio negreiro, Cruzei terra, cruzei mares, no porão de um tumbeiro. Eu vim de longe, vim num navio negreiro, Cruzei terra, cruzei mares, no porão de um tumbeiro. O povo negro, conhecido nessa terra, Muitas ruas, sol e guerra, ele teve que enfrentar. Foi açoitado, passou frio, passou fome, Muitas marcas nunca somem, só o tempo há de apagar. Mas, o que me dói demais, o que mais dói no coração, É a discriminação. Mas, o que me dói demais, o que mais dói no coração, É a discriminação. Sou feiticeiro, vim de terras africanas, Nego velho não se engana, com o que da boca sai. Eu sou guerreiro, desde o dia em que nasci, No tumbeiro eu conheci, cada lágrima mágica. Mas, o que me dói demais, o que mais dói no coração, É a discriminação. Mas, o que me dói demais, o que mais dói no coração, É a discriminação. Eu vim de longe, vim num navio negreiro, Cruzei terra, cruzei mares, no porão de um tumbeiro. Eu vim de longe, vim num navio negreiro, Cruzei terra, cruzei mares, no porão de um tumbeiro. O povo negro, conhecido nessa terra, Muitas ruas, sol e guerra, ele teve que enfrentar. Foi açoitado, passo frio, passo fome, Muitas marcas nunca somem, só o tempo há de apagar. Mas, o que me dói demais, o que mais dói no coração, É a discriminação. Sou feiticeiro, vim de terras africanas, Nego velho não se engana, com o que da boca sai. Eu sou guerreiro, desde o dia em que nasci, No tumbeiro eu conheci cada lágrima que cai. Mas, o que me dói demais, o que mais dói no coração, É a discriminação. Mas, o que me dói demais, o que mais dói no coração, É a discriminação. Liberdade e alegria, igualdade racial, acabou a escravidão. Liberdade e alegria, igualdade racial, acabou a escravidão.